A CIDADE NO BRASILA 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 Tem uma coisa aqui em Brasília que é assim, as pessoas trabalham com poder, elas vivem 24 horas esse poder. No caso do Ney e na relação dele com a Maria Lúcia, tem uma agravante em que ele é um político, ele estava do lado do poder e ela na idade dela estudava na UNB, que era um centro de jovens que discutiam esse poder. Além de eles terem uma diferença política fora de casa, é claro que isso vinha para dentro de casa. Esse conflito duplo é bastante interessante.